O Salomão falou, é só questão de tempo O Salomão falou, é só questão de tempo Vamos tomar o urubu, depois o juramento O boneco falou, aqui ele não tenta O boneco falou, aqui ele não tenta Se tenta aqui na serrinha, toma de ponto cinquenta Se tenta aqui na serrinha, toma de ponto cinquenta O Israel falou, tomo de GT de Glock O Israel falou, tomo de AK de Glock Você tem que respeitar a tropa do Lacoche A Lacoche, tamo junto mano Salomão Alô mano boneco, tamo junto Israel O Salomão falou, é só questão de tempo O Salomão falou, é só questão de tempo Vamos tomar o urubu, depois o juramento O boneco falou, aqui ele não tenta O boneco falou, aqui ele não tenta Se tenta aqui na serrinha, toma de ponto cinquenta Se tenta aqui na serrinha, toma de ponto cinquenta O Israel falou, tomo de GT de Glock O Israel falou, tomo de AK de Glock Você tem que respeitar a tropa do Lacoche Lacoche, tamo junto mano Salomão Alô mano boneco, tamo junto Israel É tropa